RKA4JL Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os pronomes e sobre como eles auxiliam a coesão referencial. Antes de a gente entrar no conteúdo e vermos alguns exemplos, eu preciso que você entenda o significado da palavra coesão. Um texto coeso, ou seja, um texto que possui coesão, é um texto que foi bem escrito, um texto que está sendo claro, que está transmitindo claramente a sua ideia para o leitor. Um texto possui coesão quando a harmonia entre as palavras transmite a ideia claramente para o leitor. A coesão referencial em um texto é muito importante. Isso porque é apenas com a ligação harmônica entre as palavras que conseguiremos saber a que cada uma delas se refere no texto. Para que essa ideia fique mais clara, vamos passar para a próxima etapa deste vídeo e tentar encontrar os pronomes em alguns exemplos. Bom, vamos prestar atenção então nestes dois exemplos que eu trouxe. Dentro deles, nós temos os pronomes que ajudam a frase a se tornar coesa. Vamos ler o primeiro e tentar encontrar a referência que o pronome faz na frase, tudo bem? O exemplo começa assim. Vou contar. Como o pai tinha morrido, a mãe dividira em pedaços a casa toda, dando-os a cada filho. A Pedro Malazarte coube uma porta. Ele pensou, com esta porta conquistarei o mundo. Bom, neste curto trecho nós temos um pronome, fazendo ligação ao nome. O nome é fácil de encontrar, já que ele sempre é escrito com letra maiúscula. Na segunda linha, temos o nome Pedro Malazarte. Logo em seguida, temos a fala de um personagem. Na verdade, um pensamento de um personagem. O próprio Pedro Malazarte. Ele pensou assim. Com esta porta, conquistarei o mundo. Como então eu sei que este pensamento é do Pedro e não um pensamento da mãe? Bom, eu consigo saber disso por conta da presença do pronome ele, que está logo antes do verbo pensou. O pronome ele está se referindo diretamente ao personagem Pedro Malazarte. Se lermos novamente com clareza, perceberemos que o nome Pedro Malazarte aparece apenas uma vez. Mas, mesmo assim, ele ainda consegue ser invocado no texto com o pronome ele. Vamos ler. Vou contar. Como o pai tinha morrido, a mãe dividia em pedaços a casa toda, dando-os a cada filho. A Pedro Malazarte coube uma porta. Ele pensou. Com esta porta, conquistarei o mundo. Percebeu? O pronome ele e o nome Pedro Malazarte estão se conectando nesta frase, criando uma coesão, uma harmonia. O pronome ele faz referência ao Pedro Malazarte. No segundo exemplo, nós temos o mesmo caso, porém, desta vez, o pronome está no feminino e no plural. A palavra elas. Vamos ler este exemplo e tentar compreender como o pronome funciona nesta frase, tudo bem? O trecho é o seguinte. As lendas são uma potência. Elas procuram nos transmitir alguma coisa importante que se passa na zona penumbrosa e criativa popular. Elas está fazendo ligação a lendas. É como se a gente estivesse revivendo a ideia da palavra lendas em um outro momento da frase, mas sem precisar repetir a palavra. O que acha deste outro exemplo, então, que eu modifiquei? É a mesma frase, porém, eu substituí o pronome elas, ou seja, transformei, alterei a coesão da frase e repeti a palavra lendas. Vamos ler e tentar perceber o efeito desta frase. As lendas são uma potência. As lendas procuram nos transmitir alguma coisa importante. Percebeu a diferença? Se eu repetir lendas duas vezes em um curto trecho, a leitura vai se tornar um pouco mais complicada. Isso porque a ideia de lendas, quando a gente acabou de ler no texto, está quente ainda na nossa cabeça, então, nós não necessariamente precisamos repeti-la na frase. Bom, na próxima etapa do vídeo, a gente vai ver, então, alguns exemplos. Vamos lê-los juntos e tentaremos encontrar qual pronome está fazendo ligação a qual palavra, tudo bem? Bom, vamos lá. O princípio é o mesmo dos dois exemplos anteriores. Eu trouxe aqui outros dois exemplos com pronomes. Iremos lê-los, tentar encontrar os pronomes e a que eles estão fazendo conexão, tudo bem? A que eles estão fazendo referência. O primeiro trecho é o seguinte. Acordou com a barra do céu, tingindo-se das cores da madrugada. Abandonou o barco e, de novo no cais, partiu na perseguição de uma ideia. Ela dando certo, estaria a salvo. Bom, o pronome neste trecho está aparecendo bem no final. Você consegue encontrar? É a palavra ela. Neste caso, você consegue encontrar, então, a que ela está fazendo referência. A palavra ela está no feminino neste exemplo, fazendo conexão, então, à palavra ideia. Vamos ler de novo a partir da metade? Abandonou o barco e, de novo no cais, partiu na perseguição de uma ideia. Ela dando certo, estaria a salvo. O personagem teve uma ideia e, se ela, ou seja, a ideia desse certo, ele estaria a salvo. Vamos para o segundo exemplo. O trecho é o seguinte. Pensou um pouco. Vamos conversar com um colega meu, um psiquiatra. Ele pode nos dizer o que fazer. Bom, será que você consegue encontrar o pronome e o seu referente neste trecho? O pronome aparece no final da frase, a palavra ele. Você sabe a que ela está se referindo? Neste caso, na fala deste personagem, a palavra psiquiatra se refere à profissão do colega do personagem. Porém, o pronome ele está fazendo ligação apenas à palavra colega e não à palavra psiquiatra, como pode parecer. Isso porque, quando o personagem fala um psiquiatra, ele está apenas ressaltando que o seu colega trabalha como psiquiatra. Mais para frente, nesta história, a personagem poderia acabar utilizando a profissão do seu colega para se referir a ele. Mas, neste exemplo, ela aparece apenas como um dado, como uma característica. Vamos ler novamente? Pensou um pouco? Vamos conversar com um colega meu, um psiquiatra. Ele pode nos dizer o que fazer. Percebe? O ele é, no caso, o colega, que, no caso, é também um psiquiatra. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha compreendido o conteúdo da aula, compreendido que os pronomes surgem para substituir palavras, criando referências e evitando repetições no texto. A gente se encontra no próximo vídeo, tudo bem? Até lá e bons estudos!